No SUS, há duas portas de acesso aos seus serviços. A porta primordial é a atenção básica. Na atenção básica, há equipes de estratégia da saúde da família que têm a possibilidade de resolver mais de 85% dos problemas de saúde que acometem a população. E esses são dados da Organização Mundial da Saúde. Essa equipe, além de resolver esse alto volume de problemas, ela também é a ordenadora dos próximos serviços. Caso o cidadão precise de um exame de média ou alta complexidade ou de um procedimento cirúrgico, essa equipe tem a possibilidade de ordenar a realização dos próximos serviços. A segunda porta de acesso são os serviços de urgência e emergência em unidades de pronto atendimento ou estabelecimentos hospitalares. Nessas hipóteses, o cidadão tem acesso por essa porta em razão do seu grave quadro clínico, que se não for atendido pode ocasionar sua morte ou graves consequências à sua saúde. Agora, o SUS também tem janelas, mas essas janelas devem ser coibidas e o Ministério Público está atuando para que elas não venham a ser o acesso da população. Essas janelas ocorrem como já denominado os pacientes amigos dos médicos, os pacientes amigos dos políticos e os pacientes amigos do funcionário, que não querem utilizar atenção básica e que também não é o caso de urgência emergência e querem acessar o serviço por uma janela. E isso é uma prática totalmente coibida e proibida no nosso ordenamento jurídico.